Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal, trazendo aqui para vocês os temas que vocês deixaram na comunidade do canal e a gente vai seguindo, tem muito tema, muita coisa, né? Vamos lá! Bom, se você gostar da proposta do canal, peço a você que se inscreva, se inscreva, né? Se inscreva, fica difícil, se inscreva! Deixa um like aí nos vídeos para ajudar o canal, tá? E se desejar uma consulta particular comigo, é só você entrar em contato aí com o número do WhatsApp. Qual o tema, gente? Vocês já viram aí o tema, mas eu tenho que falar aqui, né? É sobre a saúde de Demetrius Demi, né? O pessoal está perguntando se Jayaman sabe, né? Como é que ele está pensando, como ele está se sentindo, se ele aí procurou Demetrius por conta da saúde, se é que ele foi atrás de Demetrius, como é que está, né? Essa coisa desses probleminhas de saúde da Demetrius na cabeça do Jayaman. Vamos ver, vamos ver, né? Vocês são curiosas, né? Vamos ver. Jayaman, em relação aos últimos acontecimentos de Demetrius, que ela teve meio doentinha. Jayaman procurou Demetrius. Qual foi o comportamento do Jayaman para falar Demetrius? Vamos ver. que o Tarosito nos traz. Pagem de copas. Ele fez uma comunicação carinhosa, tá? Novo de Pentágrafos. Falou para ela se cuidar, se priorizar. O carro. Tá bom, Jesus. Ele fez uma comunicação carinhosa, página de copas, tá? Depois aqui fala do Novo de Olhos. Se cuida, se trate, né? Se priorize, né? Ele meio que deu uma puxada de orelha nela nessa questão. Talvez ela ter deixado a coisa passar muito, né? Falaram sobre alguma questão de se ver. Talvez ele, uma movimentação para encontrá-la. Alguma coisa assim, tá? E também falaram das coisas que aborrecem, das coisas que ainda tem que ficar esperando. Então, enfim, falava sobre diversas coisas, né? A temperança fala que tudo, né? Ficou em paz entre os dois, mas... O que... Qual foi a postura do Jayaman em relação ao problema de saúde dela? Ah, ele foi carinhoso, né? Não, ligou, né? Ficou se importando, né? Deu um puxãozinho de orelha nela, que ela tem que se priorizar. Ela tem que se cuidar, né? O Novo de Olhos fala sobre isso, né? Da pessoa olhar pra si, né? Não adianta querer resolver tudo de uma vez, porque uma hora a casa cai. Mais ou menos isso aqui, tá? Então, foi bacana, foi bonitinho, tá, gente? Falou também sobre a questão de encontro. Gente, aí eu fico pensativa, né? Você vê. Sai isso aqui, varaz de copas, novo de copas. Não tem como eu não dizer que não existe nada aqui, sabe? Aí, às vezes, o pessoal vai lá no meu WhatsApp, gente com a cabeça totalmente confusa, porque eu vim aqui, que eu vim lá. Complicado, né? É tanta coisa que falam deles, que até a gente fica, às vezes, né? Até eu também, às vezes, fico enrolada. Mas, assim, eu fico enrolada na minha cabeça, porque na hora que eu abutaro é isso aqui, tá? Então, sim, o Jan procurou, ligou, falou. Falaram sobre outras coisinhas também, mas a pergunta do vídeo foi o que ele... Qual foi a postura dele, né? Vamos ver se houve aí alguma coisa a mais que o Tago possa querer nos falar sobre estas conversas. Vamos ver. Entre o Jayama e a Demet. Sobre a questão de... Eles falaram sobre a questão de esperar o tempo certo, o que tiver que ser. rede de paz, ó. Já reclama bastante. Distanciamento, né? As de copas. Bom, gente, a carta do carro. É, o que fica muito, sempre, né? Até repetitivo falar, é que essa questão da distância, né? Isso é uma questão que sempre está nas aberturas, né? É como se... O que eu entendo desse relacionamento, não relacionamento que eles têm, é como se fosse... Sabe quando você... Eu estava até falando isso um outro dia com uma cliente. Sabe aquele tipo de relacionamento que você tem por aplicativo? Esses aplicativos aí pra solteira? Que eu acho o ó do bolavodó, né gente? Pelo amor. Já conhecendo a pessoa pessoalmente, já é o ó. Conhecer a pessoa por aplicativo, ah, eu não quero não. Bom, como se sou eu, né? Mas tem gente que se amarra, tem gente que é viciada em encontrar a gente em aplicativo. Tô fora. Botar o pescoço é a prêmio? Tá maluco? Tem um monte de psicopata aí, sou, tá doido. Mas enfim, é... A sensação que eu tenho é como se eles vivessem uma relação tipo isso. Uma relação à distância, uma relação onde se conversa, se fala, tal, mas pouco se vê, entendeu? Então, pra gente poder... Porque às vezes muita gente fala pra mim, como é que é isso desde, como é que é isso? Então é isso, tá? É um exemplo muito bom da gente entender o que acontece com os dois. Eles conversam, eles falam, pode ter ligações aí... Como é que diz? Vídeo, vídeo, pelo vídeo, alguma coisa nesse sentido. Uns mundos daqui, uns mundos dali, né? Essas coisas que a gente sabe que rola. Mas eles pouco se encontram por conta das adversidades. Então, é tipo esse namoro, né? De aplicativo, ai, eu conheci, tô namorando um cara há dois anos, né? Só vi o cara uma vez, é? Ele mora lá na Austrália. Né? Existe, existe que fica anos assim, até se casa. Então, assim, né? No caso deles, é um caso diferente, porque eles já tiveram um relacionamento, já se encontram diversas vezes, então acho que fica até mais fácil. Mas é bem assim mesmo, tá? Então, a gente fica sempre tocando nesse assunto do distanciamento, tá? Tem uns sexizinhos aqui, tem um diabinho aqui. Por isso que eu falei sobre esse negócio de uns nudizinho. Ó, o diabo, tá? É isso, tá, gente? É basicamente isso que eles conversam, tá bom? Beijos! Tchau, tchau, gente!